O grande fenômeno da música sertaneza do Brasil, a partir de agora, Gino e Jano! 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 A cura do amor não é, não achatai, não é nada Quando as balanças vai não cair, pois é grave O que é bom, e vou lá não pegando Só a cara que foi tal, mas se finge de eleição Pra poder malar e tal, mas se finge de eleição Pra poder malar e tal Um abraço, eu sou o Gino, um beijo no coração, boa noite Valeu galera, boa noite Tá todo mundo feliz aí Que maravilha A galera da região gosta de falar todo Alfredo Vasconcelo ou só Vasconcelo? Vasconcelo Era tudo? Alfredo de Vasconcelo, tudo então Alô galera de Alfredo de Vasconcelo Tchau Amém. Amém. A menina que eu chamei no palco, o Leticia, o nome dela, ele é um dodói. Botem pala pra Leticiazinha, Gracinha. Que legal, que legal. Vem cá, dá boa noite pra galera aqui. Leticia, fala boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Você é namorado? Não. A partir de hoje, você vai ter vários namorados. Não me namora mais, não? Não, por enquanto, só estou estudado. Botem pala pra ela, Gracinha. Valeu. Pode dançar aí no palco. Casou. Já me complicou. Já me lhe é homem. Ótimo. Vem cá, valeu. Vem cá, valeu. Vem cá, valeu. Da língua. Vem cá, valeu. Vem cá. Vem cá, valeu. E o homem fica preso Desta linha pra compastar Homem só passou de casa O feio tava roqueado Casou, 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 casou A linha de homem casada O feio de mão puxada Casou, 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 casou A linha de homem casada O feio de mão puxada Eu toquei, já fui solteiro Eu nem fui um garanhão Parecia um saco novo Tô indo pra queimar o chão Foi aí, passou o carro Mas eu não vou te roubar Eu toquei, não puxada Minha mulher não vai voltar a vocês Casou, 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 casou Mas casou, 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 casou Minha mulher não vai voltar a vocês Mas eu não vou te roubar Não vou te roubar Outro foi meu irmão puxado Eu tido isso, tido numa boa Mulher que não tá boa Mulher que não tá boa Eu penso assim Como se não pensa, não querem mulher do ano, não querem mulher do ano Eu não quero ficar, trabalhar, eu não quero ficar, problema Eu não quero ficar, vida, trabalho, eu não quero ficar, esquema Eu não quero ficar, um jeitinho, um peixinho ou um fratado Uma chorada, uma orelha, uma pinta, uma carinha, uma lenta, uma moata Eu não sei morrer, eu não tiro o amor, mulher que acabou, mulher que acabou Eu não quero ficar, eu não quero ficar, eu não quero ficar, eu não quero ficar, eu não quero ficar Um filho de lendo, um filho de lendo Eita 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 Orgulho É mulher que dá Só alegria É mulher que dá Barulho É mulher que dá Prazer É mulher que dá Tudo gostou É mulher que dá Dá pra ver Contar do livro Está pra ver Contar do livro Eu me deixo Conta do amor Funda do amor É mulher que dá Eu me deixo Eu te faço Quem me deixo Me deixo Eu me deixo Eu me deixo É mulher que dá Uma cara, mulher que dá Despeza, mulher que dá E não para, mulher que dá Canceira, mulher que dá Beira, mulher que dá Confusante, mulher que dá Canceira, mulher que dá Eu digo isso, digo na boa O homem que dá O homem que dá Eu desço assim Posso pensar no meu caminho Eu desço assim Nunca vi mulher do ano Nunca vi mulher do ano Nunca vi mulher do ano Obrigado, galera Obrigado, galera linda, maravilhosa A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Gente velha Se não tem a gente canta 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 Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se não tem a gente canta Se não tem a gente canta Obrigado, vocês são Se não tem a gente canta Se não tem a gente canta M Eu sou um modelo que todo mundo quer ser uma mulher Que não mais me quer matar ela pra eu Ô modelo que todo mundo quer ser uma mulher Que não mais me quer matar ela pra eu Oh modelo que todo mundo quer ser uma mulher Se mande logo a ele tem que encontrar minha amiga E vai até a segunda tela Tomara que ela pegue, 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 pegue Se quebra-se ela Oh, meu Deus, só para vocês Tinha de loja, cita, tinha Tomara que a minha força dela Já se pareva A favor do nome, como homem Cheira de novo Oh, meu Deus, só para vocês Tinha de loja, cita, tinha Você me lave, eu Pergonha no meu dedão Só para não pensar Quando você se acabe, eu Vou jogar a terra de comer Vou te ir embora E te pedir para modação Oh, meu Deus, eu não quero Quero matar ela pra ir Oh, meu Deus, só para vocês Oh, meu Deus, só para vocês Tinha de loja, cita, tinha Tinha de loja, cita, tinha Tinha de loja, cita, tinha Tomara que ela pegue, 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 pegue Tinha de loja, cita, tinha 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 A você e eu Você sabe Meu saudade, meu vontade de te ver Desenvolvido em vencer Eu não te falo como a gente Não sei É você, eu tinha razão Uma morrida, solidão Depois eu não me mando E eu só sonhei Tô voltando A você Você sabe Meu saudade, meu vontade de te ver Tô voltando A você Você sabe Meu saudade, meu vontade de te ver Eu sempre fui cantante Mas entrando, mas foi bastante Eu levava todo instante E a gente não A pessoa não me cura Uma jogada muito escura Eu tentei com a procura Você vai ser Eu vou voltar A você Você sabe Meu saudade, meu vontade de te ver Coração ficou doente Desesperado e carente Foi batendo lenta Pensei Pencer e morrer Meu sabor Eu acertei tu Tinho Te me fez E eu se confundi Com o aman journ choses Eu não decidi Tô voltando pra você Você sabe que eu não vou pra ele te ver Tô voltando pra você Você sabe que eu salvaço, eu vou pra ele te ver Você sabe que eu salvaço, eu vou pra ele te ver Você sabe que eu salvaço, eu vou pra ele te ver Tô voltando pra você Você sabe que eu salvaço, eu vou pra ele te ver Tô voltando pra você A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá.